Agora a nossa próxima modera é Jaira. Jaira. Também voltando nos listados, um cardigan de moda, uma peça mais despojada, mais sofisticada, mais moda, mas assim também. Seguindo a nossa tendência de fazer com que uma mulher fique bem vestida, acompanhando moda. Chique o tempo todo, né? Chique e confortável, né? Tá lindo isso aí, hein? Nossa matéria... Tem que ter a coleção de sapato mesmo, velô. É, então, tô esperando. Rio Grande do Sul tá aí. Só o Sul, meu bem, fala lá. Vamos ver, porque aí já põe elopinheiro dos pés e a cabeça. Até você sabe dizer, né? Óculos, maquiagem, quem quiser, ó, entra no meu site e se oferece. Olha, quero fazer a linha elopinheiro. É, beleza. Desde o ano passado... Aí a madrinha vai ser a Nani. Precisa mesmo, porque já compõe, né? Com as roupas maravilhosas. Desde o ano passado a gente já tinha projeto, né, Elodi? Já ter feito o lançamento de outras linhas. Mas a gente vai passo a passo. Agora, voltando com a Mônica... Isso. Vai dar o som, Didier. É, esse Didier é muito legal. Olha, um agasalho, um agasalho arrumado. Esse de um tecido super confortável, uma malha de primeira linha, que é o que a gente mais busca no mercado. É trabalhar sempre com um produto de primeira linha, onde a mulher fique bem confortável, bem arrumada. Se tiver celulite, não aparece, porque é bem grudadinho. E como tecido é bom, segura tudo. Adoro! Esse segura mesmo. Esconde tudo. Esconde. É porque a Mônica não tem. São o mais bonito da mulher. É porque a Mônica não tem, né? Mas se ela tivesse, não ia aparecer. Já camuflava. Que bom, hein? Adriana, libera o som, bebê. Super desfile. É bom de beijo o bebê dele, é? Bebê é bom de beijo? Esse bebê é bom de beijo? É bom de beijo o bebê? É, sim. Adriana voltando com uma túnica com capuz, toda não listada, numa maria pericô. Também mostrando que a nossa versatilidade é exatamente isso. Tanto veste uma menininha, como veste uma pessoa... É que essa já dá uma impressão, assim, de mais juvial, né? É. E com uma leg. Aham. Uma calça leg também, que é o nosso forte. E pode mostrar a minha etiqueta que tá no capuz também? Pode mostrar, Adriana. A etiqueta também não tem problema. Pode mostrar assim pra pessoa... É, mas o cabelão tem etiqueta, não tem problema. Vamos ver como é que é a minha etiqueta. Vira, vira, vira. Só vira um pouquinho com o dedo. Isso. Assim mostra que tem etiqueta. Ah, vou olhar que é de preço, hein? Eu vi que é a etiqueta. Linda. Não deu pra ver direito, porque a etiqueta é bonita também. Ela é comprida, ao comprido, sabe? Linda. O helopinheiro. Voltando a Jaira. Olha que lindo. Entrando agora numa gazada, num plush misturado com veludo. A gente costuma muito fazer misturas. E tecidos. Tá maravilhoso, olha. Mantendo sempre a nossa prioridade, conforto, vestir uma mulher. Amei isso, hein? É. E esse combina com o teu cenário, olha. Você vê, eu adoro mais gente. É? Conjunto confortável, conjunto bonito. Depois você pode usar com tênis, pode usar com sapatinho. Lindo, sentir melhor, né? Nossa, ele é lindo. Um toque bem... A coleção helopinheiro consiste exatamente nisso. Nós fazemos tanto... A roupa que, inclusive, ela está usando também é a etiqueta dela. Vou levantar daqui a pouco. É. É. Com vontade, poderosa. E a gente tenta... A Helô vai levantar aqui e mostrar ela quieta. O conjunto. Nós fazemos a roupa mais arrumada, fazemos a roupa mais esportiva, a roupa pro dia a dia. A roupa é uma mulher que trabalha e quer estar bem confortável, sempre na malha. Esse detalhe aqui, né? No expulso. É só uma bonequinha de luxo. É. Aliás, você sabe que ela faz desfiles com a gente também, né? Ela desfila, claro que eu conheço. É, obrigada. Não, não. Digo com a própria etiqueta dela também. Claro, ela tem desfilar. Ela é a própria. Fizemos vários, né, Helô, ano passado? Eu te falei tanto, né, Nani? É. Você também. Fala, não. Quantos vestígios nós fizemos juntas? Gente, a Helô é mãe e só tem filha bonita. Olha só. Só. A mãe de quatro, né? A Kiki. A Tice. A Tiziane. E o Fernandinho. E o Fernandinho. Mas eu sou uma das mulheres, né? As mulheres. Nossa, as mulheres são lindas. A Tiziane parece uma boneca. É, todo mundo fala. Eu digo às vezes pra ela, filha, eu fico olhando pro seu rostinho, eu não canso. Realmente, Deus me abençoou com as três filhas e o filho. A Jô também é morena, né? É. É. O que é de cabelo escuro? Ela tá com o cabelo escuro ainda? É, ela tá com o cabelo escuro, olho verde. Sente, olho verde e cabelo escuro, né? Ela trabalha na Aion, né? Agora executiva. Não é executiva na família. A Kikina das Lu e a Tice tá no programa da Record ainda, né? A Tice é linda. Fala, vai que mandei besta a todos. Agora, Kiki. Vamos voltar agora com a Mônica? Vamos, Mônica. A Mônica vestindo uma peça de moda também, um casual, uma malha de primeira qualidade. Os listados que estão muito em moda, com mescla, com uma calça, também super confortável. E é boa essa também porque não aparece as gordurinhas dos pneuzinhos, né? Apesar de que todo avião tem pneu, né? Todo. Todo. Então, a mulher pra ser um avião precisa ter pneu. Mas aí, se tiver algum complexo disso, esse tipo de blusa já... Perfeito, né? É. Já esconde, né? Você vem com bote, ele é um comprimento exato. Adriana. Adriana vem com macacão. Adoro. Eu amo esse macacão. Adorei esse macacão. Olha que coisa bonita. É o conforto. É uma delícia. Esse macacão é a nossa cara, Elô. Não é? A sua cara. Esse é aquele vermelho também lá, magento. Esse já é exatamente a nossa roupa mais arrumada também na malha. Você vê que ele é... Né, Elô? Oi? Que a gente... A roupa mais arrumada na malha. Isso. A gente faz exatamente usando a malha, a gente consegue fazer uma roupa sofisticada, não tirando o conforto da roupa no corpo pra mulher. Adoro. E esse macacão, ele afina bem a mulher, sabe? Gostei muito. E deixa bem à vontade. Vou usar esse fim de fazer um programa com isso. Não, é? Adorei. Esse é muito... A Jaira. Olha que beleza de calça, né? Veja, a nossa calça também no montaria. Ela cai muito bem. Detalhes na frente, num couro sintético junto com a malha. Quer dizer, a malha dá um conforto no corpo e o couro sintético como tendência de moda. Detalhe de fivela na lateral. Detalhe de fivela na lateral. Isso, abre o casaquinho. A nossa estampa, uma estampa que a gente coloca também como uma estampa bonita, uma estampa de moda. Que tanto veste numa montaria, como ela veste com uma saia e compõe de uma forma bonita e elegante. É, até com jeans, né? Com jeans também. Fica muito linda essa blusa. E em cima ela usou um casaquinho, um básico, que também faz muito sucesso. Onde ela pode também jogar com jeans, ela joga com uma calça montaria. Tá sempre super esplendida. Tá sempre um luxo. Não é? São peças básicas que a gente compõe mostrando. Agradeço as modelos. A Mônica, a Adriana e a Jaira. Arrasaram. Ó. Perfeito. Já começamos a segunda bem, mostrando a nossa moda, da nossa querida amiga Elopinheiro, arrasando. Eu quero saber as pessoas que querem adquirir, ter as peças da Elopinheiro. Onde, amor? Agora a Vera vai dar. É, a Vera é assim. A gente tem a nossa coleção pra atender o lojista, pra atender a botequeira. Nós temos lojas clientes no Iguatemi, a gente tem cliente. É a loja C&A, né? Isso. E a gente tem os telefones da fábrica, do showroom, pra lojista que queira fazer um contato e ter a etiqueta Elopinheiro na sua loja. Então nós temos o telefone 3242-7546 e tem o 3241-3050. Pra qualquer informação, pra qualquer interesse em trabalhar com o Elopinheiro, a nível Brasil, viu? E loja também no Megapolo. É, nós temos as lojas de atacado, que uma é no Megapolo e a outra, a gente entrega na doutora Vigília de Carvalho Pinto ali em Pinheiros. Um meia, amor. Isso, mas a coleção Elopinheiro, o Brasil inteiro tem a disposição. Por esses telefones, 3241-3050, 3242-7546. Que é o nosso showroom de fábrica. E o seu e-mail, pessoal, elopinheiro, arroba garotadepanema.com.br. E o site é www.garotadepanema.com.br também. E lá, pedido, assim, pra biquíni, algumas coisas. Com todas as informações. A gente já tá organizando todos os links lá, né? Todos os links. Adorei, viu, amada? Eu também, minha linda. Beijo nas filhas por mim. Obrigada. O Fernandão, o Fernandinho. Fernandinho, Fernandinho, Fernandão. Fernandão, beijo pra todos. Tá, muito obrigada mesmo, adorei. E eu quero vê-la linda maravilhosa pelas nossas roupas. Muito que eu não pude comparecer, mas que tava um sucesso. Ai, obrigada, amorzinho. Obrigada, linda. De coração, muito obrigada. E um beijão pra vocês aí em casa, que estão assistindo aqui a Nani Venâncio, que é essa flor de mulher. Beijo no coração pra vocês. É tudo uma produção.